Olá a todos e bem-vindos aqui a mais um vídeo do canal Versus, nesta nova série que eu decidi chamar à partida 2ª playthrough. Então, o que é que eu vou fazer com isto? Há algum jogo que eu goste de ter, que tenha gostado de jogar e tenha chegado ao fim e que queira voltar ao início. Eu faço alguns vídeos, não sei se depois vou chegar até ao fim outra vez ou não. Pode ser útil para alguns troféus. Então, o primeiro jogo foi o Beyond Two Souls. Então, neste caso, nós temos aqui uma série de secções que vamos poder jogar. Eu tinha pensado em começar mesmo pela ordem cronológica, mas decidi não. Vou antes fazer mesmo desde o início do jogo, como sendo o jogo normal, para terem experiência. Agora, qual é que é o interesse de termos, de fazermos uma segunda playthrough? Muito simples, é porque quando aparece algum tipo a fazer um vídeo, a chegar ao fim de um jogo, há sempre aquelas secções em que ele não sabe como é que é e não sabe como é que se joga e não sei o quê. Aí, assim, à partida já domino tudo e vai ficar muito mais rápido. Então, eu vou jogar aqui com dois jogadores. Eu vou pôr a Jodie a ser controlada com o comando normal e vou pôr o Aiden a ser controlado pelo telefone. Eu joguei assim com a minha mulher e foi interessante e percebi que é assim um bocado mais fácil controlar o Aiden com isto. E acaba por ser, como é um espírito, faz sentido que seja controlado de uma maneira diferente. Então, eu neste caso, neste primeiro vídeo, eu não vou fazer skip das cenas. Mas, eu posso dar alguma explicação depois no final. Portanto, vamos ver e depois eu já continuo. Em português, como já repararam. Lembrar-me de quem eu sou. Se tivesse que contar como tudo começou, acho que poderia começar por aqui. Portanto, mais à frente dá para ver na cena final que ela perdeu o tipo a memória e agora está-se a lembrar de bocados. Isto é o meio, mais ou menos. Acidente? Alguém tentou-me aguardar? Alguém tentou-me aguardar? Se não me ajudas, também não te posso ajudar. Agora sim, nós chegamos lá. Isso é uma cicatriz. É receita. Uh! Tens de os parar. Eles não fazem a mínima ideia do que vão encontrar. Diz-lhes para esperarem até eles chegar. Oh, porra! Volta a contactá-los imediatamente. Estás a ouvir? Tu tens de os conseguir parar. Idiotas. Idiotas do caraças. Eu sei. Estão a caminho. Esperem. O que é que se passa aqui? A rapariga que trouxeram. Onde está? Onde está? Deviam ter feito o que o outro tipo disse. Eu sei. Eu sei. Eu sei. Eu sei. Eu sei. Eu sei. Tchau, tchau. O que é que será que aconteceu? O que é que fizeste? Bom, ok. Então agora a única coisa que sabemos é que aparentemente chamámos-nos Jodie. Somos uma rapariga, não sabemos de onde é que vem, para onde é que vai. Portanto, não sabemos muito sobre ela. E então o jogo vai se desenrolar da seguinte forma. Portanto, ali onde se estão a ver a branco, a experiência é a cena que vamos fazer agora. Ali onde está a destruçada mais à frente foi a cena que acabámos de ver. E o prólogo será o final, obviamente. O final, aquele bocado dela a falar, que é um bocadinho mais no fim. Agora, nós vamos reviver cada uma destas cenas. E eu vou fazer um vídeo para cada cena. No entanto, eu não sei se alguém tem interesse em ver isto. Eu, de qualquer forma, eu vou jogar. Aqui a diferença é, se houver uma pessoa que tenha interesse em ver isto, eu não corto as cutscenes. Se ninguém tiver interesse, eu jogo sozinho, não gravo e passo à frente nas cutscenes. Ok, vamos lá ver. Portanto, e a história vai ser contada assim, às fatias, para a frente, para trás, para a frente, para trás, no meio e por aí dentro. Então, estas somos nós, o Jodie, quando é pequena. Aparentemente, se for algumas experiências, ele aqui está-nos a mostrar como é que se joga. Basicamente, estão a ver aquele pontinho branco? Eu, no analógico direito, eu ponho numa direção e ela interage com aquilo. Então, apanhar, abrir uma porta, qualquer coisa assim do género. Portanto, eu controlo aqui. O controlo é muito melhor do que no Heavy Rain, há que dizer isso. O no Heavy Rain era tipo um carro, carregávamos num botão para acelerar. Aqui não. E depois, existe uma forma de passar para o Aiden, que ele já nos vai mostrar. Nós aqui ainda não sabemos quem é o Aiden, apesar de eu estar a usar o nome. Ah, toquei uma guitarrada. Ah, aqui o meu comando tem uma coisa cá dentro. Já, à medida que os anos vão passando, isto vai tendo ainda mais peças soltas, mas funciona perfeitamente. Se alguém tiver um comando PS3 original baratinho, eu poderei comprar. Bom, então aqui, o Nathan está à nossa espera. Portanto, o Nathan é aquele tipo que apareceu há bocado, quando a gente limpou aquela gente toda. E, aparentemente, vamos fazer aqui uma experiência. Eu vou tentar jogar o jogo da forma contrária que eu cheguei da outra vez, para eu próprio ver quais é que são as diferenças. E tentar fazer mais algumas coisas. A minha mulher jogava com o Aiden, ela é um bocado fraquinha aí. Não sei se o que ela fez, se fez rápido o suficiente para ser considerada a melhor forma. Portanto, aqui o analógico direito também serve para olhar. Vamos aqui para dentro, provavelmente. Eu não vou explorar muito território, para não ser uma grande seca. Eu vou tentar ir direito ao assunto, a não ser que haja algum motivo especial para eu fazer alguma coisa. Vá, senta-te lá. Bom, aqui já estamos a ver pelo equipamento que é daquelas experiências, tipo, percepção extrasensorial. Como aparece nos caça-fantasmas. Para quem vive. Normalmente isto é uma coisa. Alguém tem umas cartas como aquelas de outro, noutro sítio. E nós que estamos a ser testados temos que dizer que carta é que a outra pessoa escolheu. Portanto, estas secções em que somos novas são sempre assim, lentas, sem ação. Tem de se preparar porque isto não é um jogo-jogo, isto é mais uma experiência cinematográfica. E aqui temos algumas decisões que não vão ter muita ou nenhuma influência no decorrer do jogo. Ali, dizer que sim, ou encolher os ombros, é igual. No entanto, eu vou tentar escolher algumas coisas diferentes para ver se há alguma diferença em relação à minha primeira jogatana. Vá. Só os ombros. É. Eu estou aqui na prática e ela não tem poderes. Mas o que acontece é que quando ela carrega no triângulo, aparece o Aiden, que eu vou controlar aqui com o telefone. E então, aqui também está a ensinar a jogar com o Aiden. Na prática, com o telefone, aparece aquele pontinho laranja que mostra os sítios por onde devemos ir. Portanto, e agora eu posso olhar basicamente estrela, não é? E agora, ela não tem poderes, simplesmente ela tem uma ligação com o espírito, que é o Aiden, que somos nós agora. E pronto, e nós não nos podemos afastar muito dela. Estão a ver aqui esta linha roxa? É a nossa ligação com a Jodie. E agora nós voltamos e dizemos que é a estrela. Ok? Portanto, a ideia é essa. Agora, eu vou... Eu acertei todas da outra vez e agora eu vou falhar isto tudo, para ver o que acontece. Ok. Vamos embora, Aiden. O Aiden podia lá ter ficado à espera. Ok. Aquilo é claramente um mais. De volta a ti, Jodie. Um mais. Vamos ver o que é que eles dizem. Concentra-te. Vais capaz. Concentra-te. Agora vou disparar tudo à sorte. Não sei se consigo. E se eu regressar já. Já. Quadrado. Agora é mesmo perceção aqui. Próxima carta. Nem sei se acertei ou não. Não interessa. Passa. Passa. Foi outra vez esta. Bem, parece que o Aiden não tem vontade de colaborar. O Aiden não tem vontade de colaborar. Exatamente. Na outra sala estão uns blocos empilhados em cima de uma mesa. Achas que é capaz de não rouá-los? Há um troféu que tem a ver com sermos, quando estamos a controlar o Aiden, em sermos maus. Portanto, o Aiden tem a possibilidade de interagir com alguns objetos. Consegues mover mais alguma coisa? E uma das cenas em que podemos ser maus, já estive a ver, e é aqui mesmo. Eu acho que isto é sempre igual. Está aqui uma cena com a câmara. Já sei. Pese desculpa, mas para mim acabou. Ok, Jodie, querida, a experiência acabou. Está trancada. Não vejo que não é a Jodie que está a fazer isso, meu palerma. O Aiden está doido. Está a partir isto tudo. Havia uma altura em que o Aiden sufocava a mulher e é uma das coisas que eu preciso fazer para ganhar um dos troféus e eu vou aproveitar e vou sufocá-la, mas acho que tenho que fazer isto tudo primeiro. Eu por acaso outra vez joguei com o comando neste bocado, não sei se com o comando eu consigo ir lá quando me apetecer ou se tenho que fazer isto tudo primeiro. Por favor, por favor, por favor abram a porta. A gente vê se ela morre. Jodie, já acabou Jodie, já acabou. Todinha, há deitação do nariz. Já acabou, mas a mulher é que estava ali sufocada e provavelmente morreu. Ah, Jodie, coitidinho de ti que estás aqui sentada. Ou seja, eles estavam preocupados em abrir a porta da Jodie e não da mulher. Aparentemente está diva. Ok, e esta foi a primeira cena. A segunda cena é embaixada. Vamos ver isso no próximo vídeo. Depois ponham nos comentários se interessa, se vos interessa continuar a ver isto. O que há aqui é mais a dizer. Portanto, já sabemos, nós somos a Jodie, temos uma ligação com o espírito, o espírito consegue-nos, tem uma ligação connosco, nós vimos o que ele vê, ele consegue mexer em coisas e sufocar pessoas e aqui vamos ver algumas coisas mais que ele vai fazer. Então, até ao próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.